Olá, galerinha! Novamente aqui com vocês, hoje iniciando já o segundo bimestre e a gente vai para o conteúdo de teatro. Teatro é a arte de representar histórias. As histórias escritas para o teatro são chamadas de peças teatrais. No tempo das cavernas, o homem já representava. Claro que não havia consciência artística, mas ele representava o ato de caçar utilizando pele de animais sobre seu corpo para caracterizar a cena. Teatro. Como, por que, para quem e onde se faz teatro? Vamos responder a todos esses questionamentos. O surgimento do teatro. Nós temos aqui a figura do Deus de Onísio. Segundo os estudiosos, os seres humanos tinham necessidade de representar, para expressar suas alegrias, tristezas e dúvidas, comunicando-se com os outros e com os deuses em rituais e celebrações. E aqui eu deixo para vocês o site, para quem quiser fazer pesquisa mais avançada, fica o site aqui. Nessas ocasiões, como ocorre ainda hoje em algumas tribos indígenas, eram comuns as pessoas representarem os animais e seus movimentos, imitaram os fenômenos da natureza, como os sons do trovão, narrarem as dificuldades sofridas em uma viagem, lembrarem seus antepassados para ensinar aos jovens. As palavras e o gesto das representações eram aprendidos e memorizados. Assim era possível preservá-los uma vez que eles desconheciam a escrita. Tudo era representado já na forma de teatro por não conhecer a escrita. Nós temos aqui umas máscaras que serviam para expressar as sensações da personagem no teatro grego. Mas a origem do teatro está na Grécia Antiga. Organizavam-se festivais para celebrar a fertilidade da terra na primavera e os participantes vestiam peles de animais, dançavam e entoavam cânticos repetidos pelos demais. Foi lá que surgiu o teatro, tal como conhecemos hoje. Representações com diferentes histórias escritas por autores, nas quais atores interpretam diferentes papéis diante de um público em um local construído especialmente para isso. Aí nós temos aqui a imagem do teatro. O teatro de Dionísio em reconstituição do século XIX. Um dos festivais mais famosos da Grécia Antiga era realizado em homenagem ao deus Dionísio. Durante seis dias, todos os habitantes da cidade se reuniam para julgar a qualidade dos textos encenados e de seus autores. Aplaudiam quando gostavam ou protestavam a ponto de interromper a representação, caso não gostassem. Novamente o link para quem quiser avançar nas pesquisas. Como se faz teatro? A peça teatral é organizada em cenas e atos. Um ato é um dos momentos da obra que pode corresponder a tudo o que acontece no mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano. Os atos podem se dividir em cenas. As mudanças de cenas são indicadas pelas entradas e saídas das personagens, de tal maneira que a aparição ou desaparição de uma personagem do palco marca o princípio de uma cena ou sinal ou final de outra. Essas mudanças podem também ser marcadas pela iluminação ou mudança de cenário. Apesar de quase toda a peça se dividir em atos e cenas, não existe regra em relação à sua quantidade. Aqui nós temos a imagem da peça O Pequeno Imperador. Como se faz teatro? No século XV e XVI, por exemplo, as peças se dividiam em três atos. No primeiro, chamado Exposição, apresentavam-se as personagens e as informações para que os espectadores soubessem de que se tratava a história. No segundo, chamado Desfecho ou Clímax, desenvolvia-se o conflito. No terceiro, chamado Desenlace, o público sabia como se resolveria o conflito. Atualmente, o número de atos pode variar e não existe nenhuma regra. Alguns autores, inclusive, não separam as peças por atos, simplesmente utilizam as cenas para dividir o enredo. Essa é a maneira de fazer, como eles faziam o teatro. Como se faz o teatro? Aqui nós temos uma pequena encenação, nós temos cenas de Os Falecidos, obra de Nelson Rodrigues. Apenas uma imagem, né? Por que se faz teatro? Por gosto, por diversão ou por prazer? Vimos que na origem do teatro, a diversão estava ligada à expressão dos sentimentos mágicos e religiosos. No Brasil, no período colonial, os missionários católicos testavam transmitir sua doutrina às pessoas simples ou aos indígenas por meio de peças de teatro. Aí nós temos aqui, novamente, uma imagem. Observe que estão em círculos. O teatro foi o meio mais utilizado para atingir os objetivos dos jesuítas, que eram moralizar os costumes dos brancos e catequizar os índios, combatendo, assim, a antropofagia, o politeísmo e a união sem o casamento legal. Essa é a imagem do Carlos Artes. Por que se faz teatro? De forma semelhante, em outros momentos da história, as pessoas fizeram teatro para criticar os costumes da sociedade do seu tempo, o que provocou, muitas vezes, a proibição de representações de peças de alguns autores. O teatro também costuma ser utilizado em quase todos os países para ensinar de forma divertida a literatura e a história de um povo, às crianças e aos jovens. Então, da mesma forma, o teatro pode servir para ajudar as pessoas a expressarem sua preocupação perante os outros e resolverem dificuldades, por exemplo, a perda da timidez. Quando a pessoa é muito tímida, geralmente, você é incentivo a procurar um teatro, para ensinar, para trabalhar aquela timidez. Provavelmente, o site, para quem quiser acessar, está aí no nosso slide. O teatro ensina e diverte todos os públicos. Algumas imagens, bem coloridas, chama a atenção, né? O colorido. Uma jovem aqui com uma saia, que é esta jovem, com essa saia enorme aqui, chama-se a mulher que engoliu o mundo. Por conta da saia que é tão grande. Para quem se faz teatro? O teatro é feito para agradar aos mais diferentes tipos de público, com crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Essas pessoas são um elemento fundamental para que o teatro exista. Ou seja, não existe teatro sem público, né? Os atores sabem que, sem o público, sem trabalho, não tem sentido. Por isso, esforçam-se todos os dias para melhorar o seu desempenho e, com sua interpretação, atrair o espectador. O teatro diverte plateias de diferentes faixas etárias, como a gente viu anteriormente. Olha aqui o teatro, mas é um teatro aberto, né? Uma praça. Que pode ser ensinado dessa maneira. A Paixão de Cristo, por exemplo, é uma peça de teatro. Geralmente é ensinado em campo aberto, né? Onde se faz teatro? O espaço cênico é o lugar ocupado pelos atores durante a representação diante do público. Ao longo do tempo, a forma desse espaço foi variando, apesar de seu aspecto básico permanecer retangular ou circular. O circo é o espaço cênico mais simples e corresponde à origem do teatro. Ao redor desse circo, construíram-se teatros imensos de pedra, nos quais milhares de espectadores ocupavam filas de assentos escalonados, arquibancadas, como na antiga cresta, né? O espaço cênico grego. Aí nós temos aqui duas imagens dos espaços, né? Dois espaços. Na Idade Média, as representações eram feitas nas igrejas, algumas realizadas nos seus atrios ou entradas, outras no coro ou na parte central do templo. Naquela época, era frequente utilizar a carroça, que funcionava como teatro ambulante. Sobre a carroça, colocava-se o cenário e debaixo dele, fechada por uma cortininha, ficava o espaço onde os atores se vestiam. Entre o final do século XVI e o princípio do século XVII, na época de Shakespeare, os teatros ingleses, que estavam situados nos arredores das cidades, tinham uma plataforma que saía do palco e que era rodeada pelo público. Aí aqui nós temos uma atividadezinha. e essa atividade, ela vai estar lá no formulário de vocês. Ok? A gente vai voltar aqui para a nossa tela principal. Naquela atividade, vocês vão responder no formulário, viu? Essa foi a nossa primeira aula do segundo trimestre. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, quiserem conhecer um pouco mais, vocês podem estar acessando aqueles links que estão nos slides. Ok? Bye, bye e até breve.